Esporte é vida, saúde e alegria, pratiquem qualquer das montanhas esportivas e viva a vida com a asmonia Vamos que bom por essa galera, liga aí a Corrente da Vitória, a protocol é sensacional aqui na pista Tumotono de Nova Tia está para a Bahia, Brasil Os pilotos voadores aqui no motão de Nova Tia está para a Bahia, Brasil A segunda prova do campeonato Bahia de Motocross no estado da Bahia Vamos que bom por essa galera, liga aí a Corrente da Vitória, a Santa Luta, a Esperança do Brasil Brasileiros, eu te amo, meu coração verde e amarelo, Bahia, nossa terra amada Estamos aqui no motocross em Tia está para a Bahia, Brasil No motocross de Nova Tia está para a Bahia, Brasil Sensacional, a segunda prova do campeonato Bahia de Motocross da FBM Pega aqui na rampa dos voos acobrados igual aqui na pista de Nova Tia está para a Bahia, Brasil Aqui os pilotos voadores aqui, estão acompanhando Aqui a moto, visão acompanhando A moto 32 aqui, né, o 32, o estante também aqui no motocross Vamos que bom por essa galera, liga aí a Corrente da Vitória, a Motocross aqui no motocross Todo mundo de Nova Tia está para a Bahia, Brasil E hoje, domingo, dia 27 De Júri 2014, a segunda prova do campeonato Bahia de Motocross Vamos que bom nessa galera, liga aí a Corrente da Vitória, a Santa Luta, a Esperança Muita coisa aqui sensacional No motocross do mundo de Nova Tia está para a Bahia, Brasil Esporte é vida, saúde e alegria Pratique qualquer das modalidades esportivas de uma vida com a harmonia Segunda prova do campeonato Bahia de Motocross Hoje, domingo, dia 27 Junho de 2014 Na festa da Motocross Aqui no maio de Nova Tia está para a Bahia, Brasil Os pilotos voadores em voos acobrados sensacional Na pista ali, na rampa da chegada Onde os pilotos com suas motos potentes Dando uma exibição fantástica com seus voos acobláticos Parecendo um pássaro rodo Terminações narcotras Vem, as vezes esporte é vida, esporte é vida Aranjade E aí